Olá pessoal, sejam bem-vindos à Escola de Alfaiates. Está vendo essa calça aqui? Louquíssima essa calça, né? Essa é uma calça de esqui, pessoal. Olha o trabalho que é essa peça. De vez em quando você não vai pegar a sua barra de calça para fazer. Não, você vai pegar as bombas também, cara. É uma bomba atômica para mexer. Eu já mexi no pós dela, tive que diminuir. Um trabalhão do cacete. Olha aqui, você vê? Tem que subir a barra dela. Olha essa barra aqui com zíper. Olha que trabalho dessa peça. É um serviço mais penoso, mas dá para você ganhar um dinheirinho bacana mexendo com essas peças mais caras. Você vai pegar uns milionários loucos. Olha aqui, olha. Esse é o trabalho da barra. Olha aqui, você vê? Olha só a bomba que eu fui meter. Você vê, eu tenho que subir aqui. Olha esse zíper que você faz. Você faz de arranque e sobe. Não, ele vai fazer arrancar o zíper todo e tentar subir. Ele vai fazer isso, não. Aqui, olha. Você pode quebrar alguns dentes aqui. Olha. Deixa eu ver se esse aqui tem. Tem. Ou se compra aqui, olha. Você está vendo esse fechinho do zíper aqui que não deixa o zíper subir? Você vai tirar esse fechinho e vai quebrar esses dentes aqui com o alicate e vai pegar esse dentinho e vai colocar aqui para não soltar. Beleza? Uma dica para você. Eu posso até estar fazendo esse vídeo aqui subindo para você. Mas é só para você ver a peça. É complicado. É complexa demais essa peça. Olha aqui por dentro. Tem que vai a bota do esqui, né? Uma peça toda térmica. Não, mas você só pega serviço infácil. Olha aqui para você ver, olha. Olha a perereca que foi me meter. Porque serviço infácil é top demais, né? Aí você marca. Estou te mostrando a parte de cima. Olha aqui para você ver. Você já pode vir aqui. Já marca o comprimento da barra aqui, olha. Essas peças, você pode tirar na medida assim. É porque muito raramente elas vêm com a perna maior que a outra. Você tem a barra aqui. Você vai fazer o mesmo processo desse zíper aqui, olha. Aqui ele tem um feixinho de plástico. Mas quando você começar a quebrar esses dentinhos aqui, aqui na base do comprimento, você vai colocar os feixos aqui, olha. Daquele do zíper, bem aqui, olha. Só para não deixar essa cabeça do zíper cair. YKK, um dos melhores zíper que existe. Certo, esse zíper? Você vê a qualidade da peça. Olha aí, quanto que custa uma peça dessa, um conjunto desse? Olha só, essa peça aqui. Você vê? Aqui, eu já arrumei umas três peças dessas. Nesses 16 anos que eu trabalho de costura. Umas três peças só. O trem é penoso, viu? Olha só, que show de bola. Olha o monte que eu arrumo esses zíperes assim, emborrachados assim, olha. Se é para você que quer fabricar bermuda, cara. Eu falo para o cara fabricar só bermuda. O Paulo quer entrar no ramo só de bermuda. Aí você pode colocar esses zíperes aqui, olha. Você vê que ele tem tipo uma capinha emborrachada. Olha o tanto que é top. Está vendo? É para não deixar a neve entrar ou molhar. Bem bacana. Lá em Campinas você acha desses zíperes aqui, olha. Isso é para você colocar na lateral de bermuda. Fazer umas bermudas nesse material aqui. Você está feito. Olha o trabalho da peça. Show de bola, né? Só para te mostrando aqui os detalhes que você vai mexer. Então, esses ajustes aqui, você pode cobrar, mas um pouco mais caro para os seus clientes, viu? Esse tipo de peça aqui é em torno de 4 mil. Então, eu peguei esses dois ajustes aqui para fazer. Aqui é subir o comprimento. Ele queria subir o comprimento aqui, mas eu falei que negativo. Porque tem essas partes aqui, o zíper. Eu falei, você vai dar uma cinturada nela. Então, ficou bacana. Não vai mexer no comprimento, não. Olha aqui para você ver também. Aqui ele te faz a desconexão. A manga. Olha só, que show. Tipo de serviço aqui, olha. Complicado esse serviço. Você pode pegar 250, 300. Para fazer esse tipo de ajuste. Você vai penar para fazer esse tipo de ajuste, viu? O serviço que você pode... Pode estar... Demorando mais um tempinho. Mas, para você ver que show de peça, hein? Um lado é preto. E o outro lado... Branco, neve. Esse aqui é um pouco de esqui, pessoal. Olha que show de bola. Aí, aqui na... Na gola aqui também saiu o detalhe aqui, olha. A capinha para... Hein? Falou? Você podia ensinar a criar isso. Não, rapaz. Isso aqui você tem que ir só para você projetar, tirar a modelagem da esquiva há um ano. Isso aqui ninguém... Olha. Isso aqui deixa os caras que sabem fazer isso aqui mesmo. Porque aqui tem um... Tipo um fecho aqui atrás, aqui, olha. Que quando ele coloca o catarsete aqui, olha, na cabeça. Faz de conta, se for um menino. Olha aqui do lado também, rapaz. Olha, tem outro fecho aqui, olha. Olha que fecha aqui para descer na testa dele aqui. Então, fica um trem acopladinho na testa. Rapaz, que coisa bacana, hein? Já tinha arrumado, mas não era tão top igual a esses aqui não, viu? Tá vendo aqui? O fecho aqui. Aqui também para acoplar no pescoço. Então, muitas vezes vem um corro por dentro, né? A pessoa que vai para a neve, vem daquele corrinho que ele coloca na cabeça. Vai pegar essas peças aqui para fazer por... Por 100, por 150. Você vai arrepender de sua vida. Esse aqui é mais caro. Não é por causa do preço da peça, não. É porque é penoso, tá? A pontuação de linha. Você vai costurar essa peça aqui. Você pode estar costurando com a linha 0,50. Tá? Então, material bem grosso. E mão na obra, né? Deixa eu estar vendo aqui. O punho também, ele tem uma intercalação aqui, ó. O punho dessa peça até que é mais simples. Deixa eu ver aqui. Opa, simples nada, ó. Já tem esse detalhe aqui, ó. Ó. Ih, rapaz. Essa aqui eu vou sofrer para fazer ela. Eu vou gastar um dia para fazer essa peça aqui. Ou meio período, se eu pegar firme. É, pessoal. Você achou que não era para ler. Eu vou mexer só com barra. Aqui você vai ser um serviço mais penoso, né? Mas você vai aprendendo a mexer. Quem sabe você pega um ajuste desse aqui e começa até a fabricar uma peça. Olha, como que dá para mim fabricar uma peça dessa? Primeiramente, você tem que arrumar uma peça dessa. Uma peça dessa daqui, ó. Por completo. E desmontar ela todinha. Ponto a ponto. Ponto a ponto. Botão, zíper. E depois você catalogar e criar uma modelagem. Tem que ser muito respeitoso para criar modelagem. Porque não pode perder nenhuma pecinha. Tirar foto, marcar. Nem antes você desmanchar. Depois você tira a modelagem. E muitas vezes eu acho que você vai demorar um ano para você criar uma peça, né? Mas depois que você criou toda a estrutura de criar uma peça dessa, você pode começar a fabricar. Mas é uma coisa a ser estudada, tá? Porque é bem... Olha, que eu te mostrei atrás aqui. Olha só para você ver. Que show. Então, um lado aqui. Ó. Esse aqui é só falso. Só para dar um charme. E esse aqui é zíper normal. Ó, eles não colocaram o bolso aqui atrás. Muito preciso. Mas é show de bola, viu, pessoal? Só parei só para te mostrar o detalhe da peça. Que é uma peça interessantíssima, né? Já tinha mexido em algumas, mas não tão modernas como essa aqui, ó. Isso aí. Quando eu for fazer o comprimento dessa aqui, eu posso estar colocando um vídeo. Certo? Mas vai ser uma coisa bem... Um serviço bem penoso de mexer. Um abraço. Fui.